Olha a hora 9h32 pelo horário de Brasília, já estamos de volta com o Agronoite aqui no seu canal Agromais. Vamos juntos até as 10h da noite e agora os principais destaques desta edição. Mais de 60% das exportações de açúcar da safra 2022-2023 já estão fixadas. 83% dos municípios estão em situação de emergência no Rio Grande do Sul pela falta de chuva. Trabalho voluntário mantém um viveiro de plantas nativas do Cerrado no Distrito Federal. Acompanhe agora aqui com a gente no Agronoite. Olha, o agronegócio consome praticamente 70% de todo o recurso hídrico do mundo. Número que sobe para quase 80% aqui no Brasil. Estudos mostram que se reduzirmos 10% desse montante utilizado no campo, conseguiremos abastecer o dobro da população mundial. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite Matheus Souza. Ele é gerente geral de vendas da área industrial da Guemi. Olá Matheus, espero ter falado certo Guemi. Tudo bem? Obrigada pela presença. Boa noite Daniela, tudo bem? É Guemi Válvulas, exatamente. É uma empresa alemã, então... Então, estou perdoada, né Matheus? Estou perdoada. Tenho uma pronúncia um pouco diferente, mas tranquilo. Muito bem. Bom, é um dado assustador, né? Se a gente pensar no contexto da crise hídrica, né Matheus? É, e é um tema que está em muita evidência, né? Ainda mais quando a gente ouve diariamente falar sobre mudança climática, crise hídrica, a falta desse recurso tão valioso, né? Realmente coloca esse tema numa evidência muito forte. Tem sido discutido diariamente, existem já algumas ações nesse sentido, como por exemplo, o marco do saneamento, para tentar reduzir um pouco o impacto, né? Dessa crise que existe e realmente é um tema muito em evidência no momento. A gente começa a falar em tecnologia, né? A gente sabe que em vários países aí, onde estão até localizados aí em desertos, tem aí um sistema hídrico que não tem água, mas não falta água para a agricultura, né? É, a gente pode aprender muito com isso, né? Nessas regiões, eles aplicam com muita sabedoria sistemas de desanalização de água do mar, de captação de água do mar. Eles retiram todos os sais e fazem um tratamento específico para utilizar essa água no saneamento, na distribuição de água potável ou de água para irrigação no campo, né? A gente tem muito a aprender com eles, o Brasil está engatinhando nesse aspecto, já existem alguns projetos de plantas de sanalização aqui no Brasil. Essas plantas utilizam, inclusive, equipamentos como esses que estão sendo montados, mostrados aí, que fazem a distribuição, primeiro o tratamento e depois a distribuição dessa água para a população, né? A rede de saneamento, né? Muito bem. Exato. Agora, Matheus, eu queria que você comentasse para a gente aqui, a gente sabe que as causas dessa crise, elas não se resumem, né? A chuva irregular, né? A gente está mostrando aqui todos os dias o problema que a região sul tem enfrentado com relação a estiagem, né? E incêndio e tudo mais. Mas a gente pode falar também na má gestão, né? Dos recursos hídricos. Sem dúvida nenhuma, né? E você abriu essa conversa falando justamente do desperdício e de quanto de água que é consumida no mundo e no agronegócio. E o desperdício, ele é um grande problema e ele tem que ser tratado e resolvido. Hoje, hoje já existem técnicas, né? Falando do agro, principalmente, já existem técnicas onde a gente pode reduzir muito esse desperdício de água, né? A gente pode fazer sistemas de captação, seja da água já utilizada numa irrigação, por exemplo, ou de captação de água da chuva. Nós podemos hoje tratar essa água em plantas específicas de tratamento com produtos adequados para isso. E quando eu digo produtos adequados, porque muito dessa água de reaproveitamento, ela vem trazendo com ela alguns resíduos provenientes, muitas vezes, de agrotóxico ou de produtos químicos, que elas têm que ser eliminadas, né? Para poder voltar para uma rede de distribuição. Então, o produto adequado e a escolha correta desses produtos e desses sistemas é de suma importância. Nesse contexto, a Agmi, né, ela está inserida nesse cenário, uma vez que ela tem tecnologia para isso, né? São justamente esses equipamentos que utilizam essas válvulas aí que você falou para distribuição de água, né? Pode colocar na imagem aqui, Edson Castro, para a gente, de novo, esse russo, para a gente conversar um pouquinho mais, mostrando essa imagem aí que a gente já colocou. Fala um pouquinho do desenvolvimento e como é que essa tecnologia pode ajudar na prática. Podemos falar até em porcentagem também. Fala um pouquinho para a gente, Matheus. É, a água de, quando a gente fala em reaproveitar a água, né, a água de reuso, ela traz com ela alguns contaminantes, como eu já disse, né? E muitos desses contaminantes, eles são químicos em suspensão na água ou até sólidos, particulados em suspensão que podem danificar o interior de tubulações e principalmente das válvulas, né? As válvulas, elas são um componente importante nesse sistema porque ela faz o controle dessa dosagem ou desse fluxo pelas tubulações e por todo o sistema, né? As válvulas que nós produzimos, elas são muito adequadas e é o que mostra na imagem aí, elas são adequadas para esse sistema porque elas possuem materiais compatíveis com esses resíduos de produtos químicos ou com esses particulados em suspensão, né? Então, assim, existem materiais dos mais diversos para os mais diversos produtos e contaminantes que existem, né? Dependendo do contaminante, você tem que partir para um ou outro tipo de material. Então, a Guimi, ela tem já um know-how muito grande nessa área, não só no Brasil, mas no mundo inteiro como uma empresa alemã e com a vanguarda lá na Alemanha nesse desenvolvimento, né? Então, assim, é um sistema bastante robusto e propício para a gente lidar com essa questão da crise hídrica, né? E como a gente já comentou aqui, países em regiões desertas, que a gente está falando de Israel, né? Que tem uma tecnologia aí para a gente aprender, inclusive com a parceria que o Brasil tem também com o Israel. E a gente sabe também, né, Matheus, que o presidente da Embrapa, Celso Moretti, essa questão é tão relevante, tão urgente, a gente pode dizer assim, que está fechando um acordo aí com os Emirados Árabes até amanhã, né? Com o objetivo de desenvolver tecnologias para ambientes onde a água é escassa e o solo salino, né? Como semiárido brasileiro, né? Uma pauta, ou seja, bastante relevante, né, Matheus? Exatamente. Inclusive, o órgão já fechou outros dois, duas parcerias, né? Essa já é a terceira parceria nesse sentido. Essa é uma tecnologia que vem numa região onde a crise hídrica é mais grave ainda, né? A gente sabe das deficiências e da dificuldade que a região enfrenta. Então, por que não utilizar e aprender com esses sistemas que o pessoal lá já usa, né? Então, e quando a gente fala em trazer tecnologia nova, muitas vezes, Daniela, a gente já está falando em usar a indústria 4.0 no agronegócio, né? Então, a gente sabe, a indústria 4.0 está aí, ela já é uma realidade e ela também já é uma realidade no campo. Então, em sistemas de tratamento de água, seja sistemas como esse, com essa parceria que vai ser desenvolvido no Nordeste, ou sistemas para reuso de irrigação ou captação da chuva e tratamento, a indústria 4.0, ela já tem um papel importante, já existem sistemas totalmente automatizados, onde você detecta a umidade do solo e faz o sistema de gotejamento a partir dessa medição de umidade, né? E isso elimina, obviamente, o desperdício de água, que é o principal ponto desse processo todo. Com certeza. Matheus Souza, gerente geral de vendas da área industrial da GEMI, certo, Matheus? GEMI, exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e sucesso aí. Obrigado, Daniela. Grande prazer falar com você e com o público que te acompanha.